Na noite dessa quinta-feira um acidente entre duas motos deixou duas pessoas mortas na estrada que liga o distrito de Castanhal ao município de Urucará. Segundo testemunhas, os motociclistas vinham em sentidos opostos, em alta velocidade e sem capacete quando colidiram. Eles morreram na hora. Uma das vítimas foi identificada como Roberto Nacanomi. A delegacia da cidade investiga o caso. E nesta sexta-feira, na BR-174, um ciclista de 15 anos foi atropelado por uma carreta. A vítima morreu no local e o motorista fugiu sem prestar assistência. O acidente foi na manhã de hoje. Uma carreta ia no sentido Manaus-Boa Vista quando atropelou o Valdejane Medeiros, de 15 anos. O pai do adolescente esteve no local para fazer reconhecimento do corpo. De acordo com informações do pai que não quis gravar a entrevista, o filho teria saído de casa às 5 horas da manhã para comprar bebida alcoólica em um posto de gasolina. A vítima estava nesta bicicleta. Ele morreu na hora. No asfalto, as marcas da freada. Parte das peças da carreta estavam próximo ao local do acidente. O motorista da carreta saiu do local sem prestar socorro. E o assunto do dia no país. O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda fase da operação Lava Jato repercutiu aqui em Manaus. Para os petistas aqui do Amazonas, a decisão de ouvir o ex-presidente foi arbitrária. A gente vê com estranheza e indignação o fato desse presidente, que se colocou à disposição da justiça a todo momento, ser conduzido de forma coercitiva a mando de um juiz desnecessariamente. O interrogatório feito pelos investigadores da Lava Jato com Lula repercutiu na capital. A sede do partido ficou cheia. Uma reunião foi convocada de última hora. Nós entendemos que é um golpe, que tem uma advertação da direita para o dia 13, então a gente criou um fato. Nas ruas, alguns eleitores preferiram nem atacar, nem defender o ex-presidente. Mas o fato é que o número daqueles que o defendem é pequeno. E outros até acreditam que o ex-presidente Lula tem a mesma ligação com os casos de corrupção. O que eu sei, ele fez muita coisa boa. Agora, se ele roubou, se ele fez alguma coisa ruim, não posso lhe afirmar. Qual é o governante que não sabe, o dono da casa que não sabe o que se passa nessa casa, né? Seu José chegou a voltar em Lula, quando ele se candidatou para presidente da República em 2002. Mas agora, diz que se arrepende. Eu acharia que ele era realmente a pessoa ideal, conforme ele demonstrava ser. Mas, na verdade, ninguém sabia o que viria por acontecer depois. Agora, no fim da tarde, um grupo de eleitores contra a Lula e a presidente Dilma Rousseff fez uma manifestação na avenida de Jaume Batista. Chega de desemprego, chega de que o nosso país está em descrédito internacionalmente. Essa é a hora de nós mostrarmos a nossa insatisfação que esse governo, que há 12 anos, está fundando o nosso país. A gente entende que é importante acabar com isso. Acabar talvez não acabe. Mas, pelo menos, a gente está brigando para acabar com essa corrupção que está no país. Todo dia parece uma novela, né? Infelizmente. Lula na cadeia! Lula na cadeia! O Iranduba vai jogar no dia 23 de março na Arena da Amazônia contra o Corinthians. É pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O Verdão ainda enfrenta o Flamengo e o atual campeão mundial São José. O anúncio foi feito dois dias depois do secretário de Esportes admitir que a Arena da Amazônia restava sem os laudos necessários para receber partidas oficiais. Hoje ainda nós teremos, se Deus permitir, os laudos todos prontos. Trouxe o bombeiro aqui já, que é uma das licenças que nós já temos. E não há preocupação nenhuma. Se depender das licenças, os jogos todos que, porventura, venham a acontecer na Arena, na Colina e no Carlos Amite, vão estar liberados pela CBF. A Arena hoje, ela está com autorização do Corpo de Bombeiros. Ela possui a VCB com data a ser vencida em agosto ainda. Então, ela está totalmente em condições. O jogo do Iranduba contra o Corinthians será no dia 23 deste mês e marca a estreia do Verdão na segunda fase do Brasileiro Feminino. A expectativa é trazer 20 mil torcedores para a Arena da Amazônia no jogo contra o Corinthians. E a ideia é que nos próximos dois jogos decisivos, contra o Flamengo e o São José, sejam realizados aqui. Esperamos agora, em cima dessa notícia já oficialmente anunciada, representar o bem nessa partida contra o Corinthians ao nosso futebol. Esperamos sair com uma vitória. Como eu falei antes, a equipe está totalmente comprometida, está focada, está determinada. E se Deus quiser, vamos fazer uma grande partida e sair com uma grande vitória. O time está invicto na competição. E além do Corinthians, vai enfrentar Flamengo e São José, atual campeão mundial feminino. Então, a gente sabe que vão ser seis partidas muito difíceis, mas a gente está se preparando para chegar nesse dia e a gente também está preparado para essa guerra. Outro assunto abordado durante a coletiva foi o amazonense de juniores, que começa no dia 26. Já que nós não vamos ter o campeonato profissional no primeiro semestre, vamos utilizar essa competição como laboratório, está certo? E vamos fazer esses garotos jogarem o máximo que for possível para que eles ganhem experiência. Ao todo, 11 equipes vão participar da competição. Já faz tempo que os buracos nas vias do Distrito Industrial prejudicam quem passa por lá. Sem respostas dos governos, os moradores e motoristas prometem bloquear as ruas do local na próxima sexta-feira. Senhoras e senhores, bem-vindos! Hoje o espetáculo mostra a habilidade dos motoristas que passam pela área do Distrito Industrial. Verdadeiros artistas na hora de desviar dos buracos. As imagens falam por si. Por causa da técnica do equilibrismo, o trânsito fica caótico, principalmente nos horários de pico. E claro, acidentes acontecem, não há como negar. A trupe não está feliz. Já perdi as contas de contas, botou ciclista, ciclista, já aconteceu acidente aí. E aí, como é que fica? É carro popular, é ônibus, é os passageiros, é o nosso caminhado, é dia a dia aqui. É uma vergonha para a nossa cidade isso que está acontecendo aqui. Esse show acontece todos os dias. E olha, isso faz tempo, viu? O prejuízo é inestimado, principalmente para quem trabalha todos os dias na área. Quebra mola, rasga pneu, aí fica difícil. Quem paga o prejuízo acaba sendo? Nós funcionários. Todo mundo está vendo o que está acontecendo aqui. Todos os órgãos competentes, ninguém faz nada para resolver esse problema. E nesse circo todo, a responsabilidade some como um passe de mágica. Foram mais de 100 milhões em um convênio feito pela Suprama, junto com o governo e a prefeitura, para asfaltar mais de 36 ruas aqui do Distrito Industrial. Um e dois. Mas quase três anos se passaram e nada foi feito. O impasse é mais ou menos assim. Na prática, a manutenção do distrito é de responsabilidade da prefeitura. Mas a Secretaria de Infraestrutura do município informou que o governo federal precisa repassar recursos para que o trabalho seja feito. Já o governo e a Suprama dizem que há acordos, tanto em 2014 quanto no ano passado. Mas que a prefeitura precisa executar com os recursos disponíveis. Algumas obras de recapiamento até foram feitas em 2013, mas pouco tempo depois elas foram paralisadas. Dezenas de manifestações já foram feitas para tentar resolver o problema. O que a gente vê, a prefeitura tem a razão dela, a Suprama tem a razão dela e o governo do estado tem a razão dela. Então, por que se não juntas todos, cada um dá um pouco e resolve o problema? A Federação das Indústrias e o Sindicato de Cargas estimam prejuízos e já pediram providências durante reuniões entre esferas do governo. Quando a mercadoria sai também da fábrica, danifica, isso tudo impacta nos nossos custos de produção, no custo de produção das empresas, onde nós estamos neste momento buscando de toda forma a redução de custo. A população pede respostas há vários anos, mas ainda não existe uma posição concreta de quando esse problema vai ter solução. Por isso, dia 11 de março, caso ainda não haja posicionamento do governo, moradores e motoristas prometem fazer um show ainda maior, uma manifestação por toda a área do Distrito Industrial. Jornal em Tempo termina aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo, tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar e sugerir reportagens. Um ótimo final de semana para você, lembrando que amanhã tem Jornal em Tempo com a Priscila Gama às 18h15. Você não pode perder, eu te vejo em segunda. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri